emissoras do rádio. Estudantes tentam manter concentração em meio a pandemia e possível adiamento dos vestibulares causa ansiedade. Letícia Santini. Sem poder ir às aulas, a Olivia Naves sofre para manter a rotina de estudos. A incerteza sobre a manutenção das datas do Enem e até dos principais vestibulares aumenta a ansiedade e dificulta a concentração nos livros. Para Olivia, que vai tentar uma vaga no curso de medicina, o momento exige paciência. Esperar das instituições que organizam os vestibulares que elas sejam coerentes com esse ano letivo atípico. Justas não só com alunos que, como eu, tiveram os privilégios de continuar acompanhando as aulas, mas também com aqueles que, com a perda das aulas presenciais, acabaram perdendo as ferramentas de aprendizado, né? Apesar da pressão do Congresso por um adiamento, por enquanto o exame nacional do ensino médio está mantido. Dois dos principais vestibulares do país, FUVEST e UNICAMP, também estão confirmados, mas os organizadores não descartam mudar o calendário se a pandemia persistir. O professor de geografia, Érico Cândido, afirma que o eventual adiamento prejudica, sobretudo, quem vem se preparando há mais tempo. Então, isso acaba adiando ainda mais o sonho da universidade, especialmente porque tem instituições de ensino superior que estão redefinindo, estão redesenhando os seus calendários. Isso pode impactar até mesmo na oferta de vagas no próximo ano. Além do que, os alunos estão em casa, estão confinados, em quarentena, sem contato com amigos, sem contato com parentes, sem contato com atividades culturais de lazer que são tão importantes nesse momento. O coordenador do ensino médio de uma rede de colégios no Rio de Janeiro, Pedro Rocha, diz que o papel dos professores é ainda mais importante agora. Ele funcionando como verdadeiros tutores para esses alunos, organizando, por exemplo, estratégias de estudo, criando planos de estudo, direcionando para aqueles assuntos que são muito importantes. Assim como a Olívia, o Guilherme Vá, que também quer estudar medicina, e diz que o jeito é não desanimar. É importante demais a motivação manter a mesma, porque o objetivo não deixe de existir, ou a prova não vai deixar de existir, a prova vai chegar. Então a motivação precisa ser mantida a mesma o tempo todo. Mais de 3 milhões de estudantes já se inscreveram no Enem deste ano. As inscrições para os vestibulares da Unicamp e da FUVEST começam em 31 de julho e 10 de agosto.